Pessoal, na Individual Games já está rolando a pré-venda do Red Dead Redemption 2 Pra Xbox One e pro Playstation 4 já Com preços bem em conta, então se você quer garantir logo o seu O link está aqui embaixo na descrição e o WhatsApp da Individual Games também vai estar aqui Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rádio e estou com mais um vídeo E hoje nós precisamos conversar seriamente aqui Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre os rumores Cara, eu estou sendo bombardeado de mensagens Aparece lá no meu Facebook direto pessoas compartilhando Bloodborne 2, nova IP da FromSoftware Vai ser Solike, vai ser Tenshu, vai ser Kuo, vai ser o que essa merda? Cara, tudo quanto é lugar está invadido de rumor Cara, eu estou ficando cansado de tanto rumor que eu estou vendo Sério, sério, é muito rumor Então eu quero conversar com vocês disso aqui Vamos falar, eu quero falar também o porquê que eu não estou falando desses rumores Na verdade agora eu estou falando porque eu estou gravando esse vídeo Mas porquê que eu não estou fazendo vídeo sobre esses rumores que estão aparecendo E porquê diabos eu não quero falar sobre isso Por mais que muita gente está me pedindo Eu não vejo motivos para falar desses rumores Não como eles estão vindo agora, tá? Antes de começar esse vídeo, dá aquele like rapidão aqui E vai lá na Twitch aqui, ó Rádio Oficial lá, que eu estou fazendo lives lá praticamente Não todo dia, mas eu estou fazendo lives bem frequentes agora, ó Então me segue lá na Twitch Enfim, vamos conversar aqui sobre isso aqui Acontece que vários e vários sites estão postando coisas que podem ter vazado notícias aí Que vai vir em Bloodborne 2 Que vai vir uma nova, agora uma nova notícia que saiu aí Que é um jogo mais brutal, né? Que Dark Souls Mas acho que mais... O mapa é mais aberto Vai ser mais... Vai ser customizado o personagem O personagem vai ser um cadeirante Uma parada dessa aí que eu vi, uma loucura dessa aí E tá Rumores é o que mais surge por aí em época de E3 E porquê que eu não estou gravando essas coisas? É porque eu quero alertar vocês aí Que estão compartilhando coisas de rumores Pra ficar mais atento em relação a esses rumores Que estão mais pra notícias falsas na cara de pau Que o cara pega qualquer informaçãozinha que alguém dá E joga lá no site de notícias pra poder ter clique Eu tenho muito clique, cara Quando eu faço algum tipo de rumor de Bloodborne, por exemplo Se eu quisesse eu poderia ter feito já uns 2, 3 vídeos Sobre rumores aqui E tá com uma view muito boa Mas eu prefiro não fazer isso Porque eu vejo isso basicamente como uma espécie de enganação Claro, eu não tô falando aqui que eu vou deixar de trazer rumores aqui no canal Não, mas eu prefiro ver rumores que tem uma fonte mais sólida, né Uma fonte que é, por exemplo É um cara que já trabalhou ali na FromSoft É um cara que já trabalhou com produções de evento da Sony, por exemplo Ele falou que pode estar vindo um Bloodborne 2 aí Tem o nome do cara ali Tem o Twitter do cara que falou isso Tudo bem, aí a gente faz o vídeo falando sobre isso, né É mais plausível Mas olha como que tá o nível dos rumores nos sites aqui que eu tô vendo E o porquê que a gente tem que ficar de olhos abertos com essas notícias aí Que são provavelmente pra conseguir cliques As pessoas são notícias falsas Eu vou abrir algumas aqui, tá E vamos ver aqui o primeiro, ó Nós temos aqui no site Segment Next Eu não conheço, eu procurei no Google Que as informações, as notícias sobre Bloodborne, né E aqui tá assim, ó Vazamento sugere que Shadow of Death to Ice é uma nova IP Com elementos souls Beleza, foi aquilo que eu falei, né Que é uma nova IP Com mapa mais aberto De acordo aqui com o vazamento O jogo vai ser estilo souls Com estilo gameplay e atmosfera, né Do jogo Mas sendo diferente, um pouco mais aberto, etc Beleza Você lê aqui no vídeo, você vai ver que Ah, legal, interessante Porém, a gente vai procurar a fonte Vamos ver aqui Cadê a fonte do jogo? O vazamento sobre Shadow of Death to Ice vem do Forchan Tá Já começou por aí, vem do Forchan O que é o Forchan? O Forchan é um site que você vai lá E você pode postar o que você quiser De uma forma anônima É quase considerado uma deep web Na web normal Que qualquer pessoa tem acesso ao Forchan E assim, o usuário lá Ele falou, né Sobre esse projeto aí Tá lá no Forchan O cara lá Anônimo falou o projeto Parece verídico, né Essa daí é a fonte que tá sendo usada aqui Vamos ver Vamos lá no Forchan ver as informações Beleza, lá Ele falou aqui Chegou aqui Digitou informações do que pode Qualquer um pode fazer isso Eu posso vir aqui e especular O que pode vir da FromSoft Vai aparecer na E3 Com o trailer gigante Com o trailer completo, no caso Blá, blá, blá Gameplay similar com o Bloodborne Tudo aqui ele fala, né Aí depois ele traz mais informações aqui Cara, isso não é uma coisa Complicada de se fazer, tá Que fique bem claro Você pode chegar aqui E falar qualquer coisa Criar uma conta aqui no Forchan E falar que você tem informações Sobre o Bloodborne E ninguém sabe quem é você Beleza Isso aqui é o menos pior ainda Das informações, né Tudo bem Isso aqui Ele tenta convencer Mas não tem embasamento Não tem nada, cara Forchan Forchan não tem Não tem como ser uma fonte Confiável de nada ainda Tudo bem Tem muito vazamento Que veio do Forchan Que foi real Mas é um tiro no escuro Basicamente isso aqui, sabe Isso aqui qualquer um Pode vir aqui e postar Tá, beleza Aqui é o primeiro Vamos pra segunda informação Aqui tá Esse site aqui O Playstation Lifestyle Ele não cita o Forchan Por exemplo De acordo com rumores Aparecendo aí rapidamente Conforme chega aí 3 de 2018 Bloodborne 2 E uma sequência De Rural Zero Dawn Blá, 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 blá Também De acordo com rumores Não tem uma simples fonte Do que é a notícia E da onde vem Então a gente já fica Já é só se é Polygon Polygon é um site famoso E então a gente já fica assim Pô De acordo com rumores Tá, acabou Posso fazer De acordo com rumores Vai cair um cometa na terra hoje Não tem embasamento Tá Eu não tô fazendo esse vídeo Que puto não Tem gente que acha que eu tô puto Mas eu só quero alertar mesmo Vocês que Toma cuidado com as fontes Cara Tem muito rumor Pra que dê a click E não tem embasamento nenhum Outro aqui Que eu quero mostrar Mais um aqui pra vocês Que é Cadê? Esse aqui mesmo Eu acho Isso ScreenRanch.com ScreenRanch.com Ele fala aqui 3 de tarde perto Blá, blá, blá Blá, blá E falando aqui Que, ó Playstation 3 M18 Vazamento Vazamento Revela Bloodborne 2 Plano Battleground Blá, blá, blá E mais Beleza A gente vai ver a fonte novamente 4chan O usuário do 4chan Vazou as informações Do memorando lá Do Da folhinha lá Com As notícias Dos jogos Que vão vir Aí 3, blá, blá Beleza Vamos lá Vamos ver O usuário do 4chan Vazou Ele tirou uma foto aqui da lista Tem jogos realmente Que vão brotar lá Mas a gente tem aqui também Na lindeza aqui Bloodborne 2 Trailer Sendo mostrado Legal Maneira Interessante Beleza Quer ver Eu vou fazer isso Vou fazer isso aqui agora Para vocês Eu imprimi a folha Só um segundo Que eu vou buscar Pronto Imprimi a folha Tirei a foto Como se fosse uma foto Tirada ali As pressas ali em cima E acabou Já tem o meu vazamento Da E3 É isso aí que vai vir Tudo isso aí Tem até mineirinho novo Na E3 E é engraçado Porque os próprios usuários Do Reddit Se você for ver Eles estão zoando A fonte Os caras respondem Até no sarcasmo Parece legítimo Qualquer um Que está chamando isso de fake Obviamente é retardado Aí aqui Muita gente Nice fake Aí uma gente postando Forteira Forteira padrão Não vai acontecer Ninguém Ninguém acreditou na fonte E o site publica isso Como se fosse uma fonte Super boa Entendeu Um vazamento Super confiável Então É isso aí que eu quero Alertar a vocês Eu não estou falando Que isso não quer dizer Que possa vir um Bloodborne 2 Que o Shadow Dash Twice Por exemplo Possa ser um Souls-like Eu inclusive gostaria De queimar a minha Bela língua E vir realmente Um Shadow Dash Twice Estilo Souls Que é o mais Provável a vir Pelo fato De que eu falei Aqui em outro vídeo Que o Shadow Dash Twice Apareceu no The Game Awards Que foi uma conferência Um dia antes De uma conferência Da Sony Que teve Que foi aquele talk show lá Se fosse provavelmente Da Sony Seria naquele evento E eu acho que não seria No The Game Awards Pelo menos pra mim Não faz muito sentido Então é por isso Que eu acho Que é um multiplataforma Da From Software E Multiplataforma da From Software Que vai vir aí Pode ser Souls-like Ou pode ser um texto Ou pode ser outra coisa Eu não tenho como saber Só tem esses rumores aí Com essas belas fontes Que a gente tem E é isso que eu quero Deixar alertado Pra vocês Mais uma coisa Aqui por exemplo Se eu vier aqui No meu canal Eu fiz muito rumor Ano passado Eu fiz vários rumores Se eu digitar aqui Rádios, plays Bloodborne 2 E todos os rumores Que eu já falei Nesse canal Não foram exatos Foram todos errados O projeto da From Software Veio num evento Totalmente diferente Foi The Game Awards Ninguém citou isso E o único rumor Que eu falei aqui Que foi o provável Dark Souls Remaster Que ia vir E realmente veio Esse foi o único rumor Que eu acertei no meu canal Mas eu fiz aqui Primeiro rumor Ano atrás Nada de Bloodborne 2 A parada É Fanta Whale Eu lembro Vazou falando que seria Fanta Whale Um jogo de Kung Fu E tal Acabou vindo o Absolver Que era um outro jogo Que nem era da From Software Que era exatamente Esse Fanta Whale Que falaram Esse vídeo aqui é mais recente Bloodborne 2 Novos jogos sendo produzidos Aí também tinha Especulações do Bloodborne 2 E Esse aí a gente não tem como saber Mas provavelmente não é Esse aqui por exemplo Da Paris Game Week Muita gente falando Que iam mostrar coisas aí Da From Software Na Paris Game Week Que era um evento Que tinha também Lá de games E Também foi outra notícia falsa E Não apareceu nada Então cara É isso aí que eu quero falar pra vocês Eu já falei muitos rumores aqui E eu simplesmente vou falar Apenas quando as fontes Serem no mínimo Razoavelmente confiáveis E isso aí é pra vocês Tentarem ter um senso mais crítico Às vezes Que a galera compartilha lá Felizão assim No hype E é uma notícia falsa É uma maldita fake news Lá pra você compartilhar isso aí E dar cliques pro site É isso que eles querem A maioria quer cliques Queremos cliques Bem É isso aí que eu queria falar Deixa seu like aqui embaixo E comenta sua opinião aí Se você não concorda comigo Você tá livre pra comentar É nóis Fui Tchau Tchau